Olá alunos, voltamos agora para mais um vídeo falando sobre o nosso LibreOffice Writer e agora ainda falando sobre recursos do nosso menu formatar, mas aqui eu vou demonstrar recursos relacionados ao trabalho com imagens ou com objetos. Por exemplo, eu posso inserir essa figura dentro do documento do LibreOffice Writer através do menu inserir, tudo bem, mas depois que eu vou inserir essa minha figura, eu posso alterar algumas de suas formatações através do menu formatar. Vamos dar um exemplo prático disso. Imagina que eu selecionei agora essa figura e vou clicar no menu formatar, numa opção chamada inverter, e aí surgem duas opções que me permitem inverter, tanto inverter verticalmente como também inverter horizontalmente. Se eu escolher, por exemplo, inverter verticalmente, percebe que ele inverteu verticalmente essa imagem. Então, depois de inserir uma imagem ou um objeto dentro do LibreOffice Writer, é possível ainda alterar suas configurações, como eu acabei de realizar aí uma inversão. Vamos fazer uma outra operação, acompanha comigo. Cliquei novamente no menu formatar, escolhi a opção inverter, e agora vou escolher inverter horizontalmente, e é o que ele faz, ele fez uma inversão horizontal daquela imagem, daquela figura que foi inserida. Voltando aqui como estava antes novamente a figura. Além de permitir, pelo menu formatar, inverter, e aí se a prova perguntar, é possível inserir uma imagem dentro do documento do LibreOffice Writer? É, e posteriormente é possível alterar as suas formatações? Sim, entre essas formatações nós temos a possibilidade de inverter verticalmente e também inverter horizontalmente. Outra função que nós temos é a função girar, e aí você pode girar essa imagem 90 graus à esquerda ou 90 graus à direita. Vamos experimentar isso, vamos tentar agora girar e não inverter. Eu vou escolher aqui, girar 90 graus à direita. Vamos clicar e aguardar para ver qual é o resultado deste giro. Bem, podemos observar agora que a imagem foi girada em 90 graus, porque além de inverter, podemos então solicitar girar a imagem ou o objeto selecionado, repetindo através do menu formatar, então, duas ações importantes. O inverter, que permite inverter verticalmente ou inverter horizontalmente, e também o girar, que permite girar 90 graus à esquerda ou 90 graus à direita. Certo? Essas são duas opções importantes aí do menu formatar. Bem, outra opção que eu acho importante, nós discutimos sobre o menu formatar ainda, é a capacidade de agrupar objetos. Acompanha comigo. Eu vou desenhar aqui dois objetos usando a barra de ferramentas desenho. Então, eu vou escolher aqui estrela, e vamos desenhar uma estrela aqui no nosso documento do LibreOffice Writer. Vamos mudar a cor aqui dessa estrela. Ok? Agora, eu vou desenhar um outro objeto. Vamos escolher aqui uma determinada seta. Opa! Aqui é a nossa estrela. Vamos escolher aqui, então, setas. E escolher um padrão de seta, que deve ser criado aqui. Vamos escolher esse tipo de seta em quatro direções. Vamos clicar e arrastar. Então, percebe que agora eu tenho dois objetos dentro do meu documento do LibreOffice Writer. Uma estrela, da qual eu cliquei, e também essa seta em quatro direções. Eu gostaria de transformar esses dois objetos, que são objetos separados, como se fossem um objeto só, agrupado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no primeiro objeto, depois eu vou pressionar a tecla Shift do teclado e clicar sobre o segundo objeto. Repetindo a operação. Clico sobre o primeiro objeto, pressiono a tecla Shift do teclado e clico sobre o segundo objeto. Assim, eu estou selecionando esses dois objetos. Ok? Beleza. Depois de selecionar esses dois objetos, eu vou clicar no menu Formatar, escolher a opção Agrupar e escolher Agrupar novamente. Formatar, Agrupar, Agrupar. Cliquei. Agora, o que eu tenho aqui como ideia? Se eu clicar na estrela e tentar mover, percebe que a seta também se move junto. Se eu clicar na seta e tentar mover, a estrela também se move em conjunto, porque agora esses dois objetos estão agrupados. Eles têm um comportamento de como se fossem um objeto único, porque através do menu Formatar, nós podemos selecionar vários objetos e agrupar, para que eles se tornem a ideia de um objeto único. Depois, se você não quiser mais manter o agrupamento, basta selecionar novamente os objetos agrupados, clicar no menu Formatar, escolher a opção Agrupar e agora, então, Desagrupar. Porque quando eu escolho Desagrupar, pronto, agora os objetos têm comportamento individual. Eu clico na estrela e arrasto a estrela. Clico na seta das quatro direções e arrasto essa seta das quatro direções. Bem, então, vimos aqui que é possível inserir objetos como imagens, figuras, formas, e depois nós podemos mudar as configurações desses objetos. Podemos inverter, podemos girar e também agrupar ou desagrupar esses objetos inseridos dentro do documento do LibreOffice Writer. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos!